Fala, torcedor do Botafogo, tudo bem? Eu sou o Bruno Pires do canal Camisa 7 chegando com mais um conteúdo para vocês. Peço gentilmente, deixe seu like, curta, se inscreva e se possível compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares. Pois bem, vamos ao ponto, vamos falar de coisa importante? Bora lá! Pois é, quem diria, hein? De afastado, a jogador que caiu nos braços da galera, o Hugo vem performando bem e tem ali na titularidade do Botafogo o Marçal, jogador talimbado, rodado, Premier League, jogador muito bom jogou com o próprio Bruno Lages lá no Wolverhampton da Inglaterra e é um jogador de muita qualidade muita experiência, isso é inegável. Porém, o Hugo vem pedindo, sabe? Quando vem pedindo passagem Pois é, o Hugo vem pedindo passagem, vem ganhando espaço, conforme a gente já tem falado aí em alguns vídeos atrás E hoje paira o quê? Aquela dúvida boa. Você, se fosse o treinador, escolheria quem? Hugo ou Marçal para começar o jogo de domingo, na verdade, sábado, né? Contra o Clube da Gávea. Diz aí, comente número dos dois jogadores são parecidos, jogaram basicamente o mesmo número de partidas aí no ano assistência e gols aí o Hugo tem um pouquinho melhor, né? Do que o próprio Marçal mas não dá para deixar de lado toda a experiência que o Marçal tem jogo grande, cascudo, e aí? Marçal ou a juventude do Hugo? Experiência ou a juventude e vigor do Hugo? Comenta aí, um abraço!